Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de ciências do sétimo ano do colégio Emaús. E aí, sétimo ano, tudo bem? Bom, espero que vocês tenham realizado uma excelente avaliação, tá? Vamos dar sequência aos nossos estudos, tá? Estamos finalizando aí o nosso livro, tá, pessoal? Vamos ter, claro, mais algumas aulas, tá? Mas daqui a uns dias já estamos finalizando o nosso livro, tá bom? Vamos falar hoje sobre máquinas simples, tá? O que seria essa máquina simples? Vamos lá para a página 202 do nosso livro. Estamos aí, né, capítulo 14, e uma mulher utilizando uma ferramenta para retirar aí a roda do carro. Curioso, né, pessoal, que este comportamento está, faz parte de nós, né, da espécie humana, não é de hoje, tá? Desde os primórdios lá do paleolítico, do neolítico, que seres humanos, né, os hominídeos, tá? Os nossos ancestrais, utilizavam-se de ferramentas para facilitar o dia a dia. É o que a gente vai chamar, então, de máquinas simples, tá bom? As principais ferramentas que a espécie humana utiliza para facilitar o dia a dia. A gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, olha só, vamos ver as questões que o livro está oferecendo para a gente. Seria possível extrair o prego de um pedaço de madeira, desrosquear o parafuso da roda de um carro, ou ainda erguer um pesado bloco apenas usando a força muscular humana, sem o auxílio de qualquer equipamento? É difícil, né? Como seria a locomoção de uma pessoa com deficiência física, sem o auxílio de uma cadeira de rodas? É possível, né? Como essa pessoa poderia ter acesso a vários níveis de estabelecimento? Ao longo do tempo, o ser humano, ao reconhecer suas limitações, buscou superá-las de maneira a tornar possível a realização de muitas tarefas. Para isso, criou equipamentos, as ferramentas, né? A princípio, muito simples, que, de certa forma, tornaria-se extensões do seu corpo, porque facilitaria a vida. Por exemplo, o seu lar. O seu lar parece ser, de fato, uma extensão do nosso corpo, né, pessoal? Porque, olha só, o seu lar, você pode pedir comida através dele. O seu lar, você pode ligar para uma pessoa que não está na sua cidade. O seu lar, você pode fazer uma videochamada, você pode conversar e ver a pessoa no exato momento, mesmo que essa pessoa estiver em outro país. Você consegue pagar estabelecimentos, consegue fazer transferência, consegue abrir conta de banco, consegue fazer o seu celular, faz tudo. Falta só comer para a gente, né? Ou teletransporte. Então, por isso que muitos dizem que acabam virando uma extensão do nosso corpo. Então, vamos lá. Na pré-história, a vida do ser humano era marcada pela necessidade de usar intensamente a força física. Para realizar as tarefas do cotidiano, o ser humano pré-histórico dependia exclusivamente da sua força muscular para percorrer lagoas distâncias. Para percorrer, desculpa, longas distâncias. Bora lá. Em busca de elementos. Caçar, atravessar obstáculos, mover pedras e carregar objetos pesados. Fazer tudo isso com a mão, né? Utilizando os nossos membros, é praticamente impossível, tá? E, diante toda essa dificuldade, eles foram começando a pensar, criar tecnologia, ou seja, métodos, ferramentas que pudessem facilitar a vida deles. Então, a própria roda, pessoal, foi uma das maiores invenções aí, né? Porque, poxa, se um grupo de hominídeos aí, né, antigamente, acreditavam que a única forma de carregar suprimento, comida, era carregando as costas, veio um ser humanozinho lá, pegou, não, nada disso, eu inventei esse trem aqui, ó, essa roda, eu consigo colocar vários objetos sobre ela, né, claro, uma superfície, coloco vários objetos sobre ela, comida, carcaça de animais, e, ó, consigo empurrá-la sem fazer esforço nenhum. Aí, ficou todo mundo, ó, que isso, como assim, cara? Então, foi uma das maiores criações da humanidade à roda, pessoal, né? Equivale hoje, nem só equivale, né? Porque, por exemplo, hoje existe smartphone, não é mesmo? Então, você ficaria meio espantado se surgisse um smartphone com cinco câmeras? Não sei, já deve ter, né, um trem meio bizarro, assim? É, falar então, pessoal, que a roda foi a principal criação da humanidade, tá? Marcou um, um, uma época, né, muito importante. A partir daí, né, o ser humano conseguiu desenvolver várias atividades que ele não conseguia exercer sem a roda. No nosso dia a dia, aí, vamos continuando, então, página 204. No nosso dia a dia, utilizamos diversos instrumentos para facilitar as tarefas cotidianas, como martelo, alicate, tesoura, e entre outros. Esses instrumentos nada mais são do que máquinas simples que facilitam a realização de ações, como levantar, arrastar, e entre outros. Na física, damos o nome de máquina, um equipamento, aparelho, mecanismo ou dispositivo que realize trabalho por meio de uma força, ou seja, que transforma a energia. Aí, conceito importante aí, de máquina, tá? Vamos dar sequência e vamos entender, então, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre essas máquinas simples, tá? Principal exemplo, a alavanca, tá? A alavanca é um método, tá? É uma máquina simples, que foi extremamente importante, e é extremamente importante. Tanto que você brinca, ou pelo menos já brincou, em uma alavanca, tá? São as vangorras aqui, ó, pessoal, mostrando aí nessa imagem, tá? Então, vamos ver, então, o que é essa alavanca? Um tipo, tá? De máquina simples. A alavanca é uma barra rígida, que pode girar em torno de um ponto de apoio, produzindo o equilíbrio entre as forças nela aplicadas. É o significado, né? O melhor conceito para entender o que é uma alavanca. Como vimos no capítulo anterior, aí é relacionado à força, né? Como a gente já viu. É um agente físico capaz de produzir ou alterar o movimento. Então, o que é essa alavanca? Nós temos um ponto de apoio, que pode variar aí, né? Uma barra que vai ficar sobre a superfície, e duas forças sendo exercidas sobre ela, tá? Aqui, no caso dessa imagem, temos o ponto de apoio central, e as duas crianças aí exercendo a força. Mas, Renan, por que que isso é importante para a humanidade, né? Por que que isso daí... Não entendi conseguir achar importância isso daí lá para os hominídeos. Eles ficavam brincando sobre isso? Calma. Vamos acompanhar o raciocínio. Percebam que essa pedra gigante, tá? O que que acontece? Essa pedra muito grande, muito pesada, está exatamente no lugar onde a pessoa, né? Iria querer construir uma casa, tá? Então, está com aquela pedra lá. Ou ele estava realmente precisando de uma pedra para poder polir, né? Para produzir uma ferramenta um pouquinho maior. Então, o que que ele tem que fazer? Ele tem que carregar ela. Tem que pegar ela. Aí ele faz força aqui de um lado, faz força de um outro, né? No chão não tem como, porque, poxa, não tem como colocar a mão aqui embaixo, né? E levantar. Ela é muito pesada. O que que ele vai fazer? Utilizar a alavanca. Então, olha só. Temos aqui uma madeira. Ele poderia colocar qualquer objeto que seja bastante duro. Para fazer, então, o ponto de apoio, né? Então, aqui ele utilizou uma madeira, mas poderia utilizar qualquer outro tipo de material. Pegou um outro ferro, né? O que aconteceu? O ponto de apoio está feito. Leva até na parte inferior da pedra e consegue levantar, né? Sem fazer muito esforço. Viu como que facilita a vida? É o processo chamado de alavanca. Que tem vários aí, meios que a gente vai ver hoje. Tem vários exemplos, tá? Mas, em resumo, o que que a alavanca precisa? Tem sempre um ponto de apoio, uma força resistente mantendo ela para baixo, né? De acordo com a força de gravidade atuando. E uma outra força potente podendo levantar o lado oposto. Tá bom? Essas são as principais características de uma alavanca. Aí, mais um exemplo aí. Vamos ter, então, forças atuando. Não tem movimento? Tem movimento, tem força. Então, existe a força potente, a força resistente, o apoio, o braço da potência. Aqui, ó, sendo exercido por toda essa área. Lembrando que também, quanto maior a área do lado do braço da potência, mais leve ficará a levantar o objeto. Aí, isso a gente vai entender um pouquinho mais, quando a gente for falar do cálculo. O braço de resistência, tá? Braço de potência, braço de resistência, que vai estar do lado oposto. E, aqui no meiozinho, né? Aqui mesmo, o ponto de apoio. Então, vamos entender agora, olha só. Eu tenho a alavanca. Existe a alavanca interfixa, tá? Um tipo. A alavanca interresistente. São somente meios diferentes de construir. A alavanca interpotente, tá? Aí, muito comum, utilizados aí para produzir alguns talheres, tá? Olha só que interessante essa interpotente. Se a gente colocar um apoio, né? Em uma barra de ferro, quanto mais próximo do objeto, mais leve fica o peso. Mais fácil eu fico de carregar. Isso daí é o tipo de alavanca chamado interpotente, tá bom? Aí, umas curiosidades, pessoal. Percebam que o nosso corpo é repleto de alavancas, tá? Como o nosso braço, a força exercida pelos músculos, claro, né? A nossa boca, tá? Existem músculos que fazem com que a gente abra ou feche a boca. Do mesmo modo que existem músculos que fazem a gente levantar e abaixar aí os braços e os pés. Descrevendo, então, o princípio da alavanca. Olha só. Embora muitos filósofos, como os gregos Aristóteles e Estratão, tenham apresentado explicações fundamentais sobre o princípio de alavanca, foi o Arquimides, é uma curiosidade, né? Que formalizou, ele conseguiu chegar na equação que representasse aí a alavanca, tá bom? Nós vamos ter, então, o Fr, tá? Que é essa força sendo exercida aqui, onde está o objeto. Vezes Br, tá? Que é essa distância aqui. É igual a Fp, do lado oposto, vezes a base de cima, tá bom? Então, essa é a equação para definir aí os valores. Até que ponto que eu consigo manter essa régua em equilíbrio, tá? Acompanhe o raciocínio. Olha só. Se essa quadrada estivesse no chão, né? Que força que eu iria precisar de atuar aqui desse lado para que ela chegasse em equilíbrio e ficasse em equilíbrio mesmo, tá? É claro que para isso acontecer, precisa de exercer uma força, só que a distância pessoal, tá? Entre o ponto de apoio e esse bastão, né? A distância entre eles, né? Como sempre utilizando o ponto de apoio como referência, vai interferir neste equilíbrio, tá? E esta equação aí para delimitar os números. A gente não vai entrar muito, tá? Nesse DI, mas aí a gente tem que saber essa equação, tá? Aí uma curiosidade, né? As medidas dos braços são feitas em metros, comprimento, né? E a densidade das forças em Newton. É claro que a gente está falando de força e a gente utiliza sempre Newton. A roda. Pessoal, a roda, como eu já disse, né? Foi uma das principais invenções da humanidade. Extremamente importante. É claro que, vejam que nessa primeira imagem já mostra a importância dela para os hominídeos. Olha só. Não precisava de sair carregando animais nas costas, né? Depois de ter matado aí para se alimentar. Não, eles matavam os animais, colocavam a carcaça por um suporte e ia carregando. Esse DI exigia muito menos força física, tá bom? Pessoal, nós vamos continuar falando então sobre a roda, tá? Um pouquinho mais. Na próxima videoaula, façam as questões de 1 a 4, página 207, tá bom? Mais as questões 3, 1, 2 e 3. Questões 4, 5 e 6. 4, 5, 6 e 7. Aí, as questões 4, 5 e 7 é apenas para encontrar. Essa frase está referindo a quem? O que deveria estar aqui? Tá? Muito fácil. 8, 9 e 10. Bons estudos. Até a próxima videoaula. E lembre-se sempre, juntos no caminho certo. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto